E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos continuar com a questãozinha aqui da gente, né? De ácidos carboxílicos e suas características maravilhosas. Olha aí, mais uma questãozinha para a gente visualizar. Essa questão é muito interessante, tá bom? A gente tem aqui, pessoal, considera as substâncias a seguir, onde é carbono, hidrogênio. Então, veja, essa primeira aqui, você vai ter que composto é esse? Tem que ter um pouquinho de atenção nessa questão. Veja, eu tenho aqui CH3, né? Cada bolinha dessa mais clara é um hidrogênio, tá bom? Aí, ó, C vai ter o que agora? H2, tá vendo? Aí, Google, ele botou os dois para cima, não tem nenhum problema. CH3. Então, isso aqui é o que, pessoal? Três carbonos com ligação simples, esse é o pró-pano, certo? Agora aqui, olha, já tem um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Olha, CH2, tá vendo? CH2 dupla, CH, e agora, olha, olha, CH, aí aqui você vai ter, ó, H2. Tá vendo, tu? Então, alguma coisa aqui tá errada, né? Mas, Google, isso aqui não é uma dupla, não? Não, porque, vê bem, ó, aqui não é uma dupla, aqui não é uma dupla, tá vendo? É a maneira como ele tá organizando a figura dele. Então, nesse caso aqui, você tem uma dupla, no outro caso, não. Então, aqui é o CH3, para poder ter quatro ligações. Então, o nome desse é pró-pano. Você tem que ver pela valência, tá? Aqui, olha, pessoal, esse daqui, CH3, tá vendo? Não é uma dupla, esse aqui é um caninho só. CH2, CH2, OH. Isso é um álcool, né? É o propanol. Tá vendo, tu? Fuga, e aqui? Aqui, ó, CH2, OH. Isso é um aldeído, lembra? CH2, OH. Na extremidade, é um aldeído. Então, é o propanal. Questão legal, né? E aqui, CH2, OH. Tá vendo? Então, é o ácido propanoico. Aí, ele vai lhe perguntar na questão. Vamos ver? A substância que consome a menor quantidade de oxigênio em sua combustão completa é. Questão interessantíssima, veja. O primeiro, CH3H8. Não é isso? O segundo vai ser quem? CH3H6. Concorda comigo? O terceiro, que é o aldeído, vai ser C3H6O. O quarto é o propanol. C3H3, 5, 7, 8, O. E o último é o ácido propanoico, que é o C3H. Quanto, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, O2. E aí, eles vão sofrer o quê? Combustão completa. Então, você teria que se ligar que, ao sofrer combustão completa, ele vai produzir o quê? CO2 e água. Guga, e se não fosse completa? Aí, ele poderia liberar CO e água, ou apenas C e água, né? Mas aí, ele tá lhe dizendo que é completa, pra você já saber que o produto é CO2 e água. E agora, basta você fazer o quê? Balancear a questão. Vou mudar de cor, pra ficar bem tranquilo aqui, pra gente, tá? Vou botar aqui um verde aqui, bem chamado. Então, aqui, ó, tem 3 carbonos, bota 3. Tem 8 hidrogênios, aqui eu boto 4. Aí, fica 6 e 4, né? 3 vezes 2, 6 com 4, 10. Então, aqui vai ser 5 mols, tá bom? No segundo, 3 e bota 3. Aí, agora vai dar quanto? 6 com 3, 9. Então, aqui vai dar 4 e meio, né? O terceiro, 3 carbonos, né? E 3 aqui, pra dar 6 hidrogênios. Aí, deu quanto? 6 com 3, 9. Só que aqui já tem 1. Então, 8, né? Aqui eu boto 4. O terceiro, de novo, ó, 3 e 4, né? Balanceia. Vamos lá. 6 e 4, 10. Só que aqui já tem 1. Então, se já tem 1, você tira. Fica 9. Então, aqui é 4 e meio. E, por último, o ácido, que aqui vai ser 3. Aqui também vai ser 3, né? 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 hidrogênios, 6. Aqui tem 6. Então, agora deu quanto? 6 oxigênios com 3, 9. 9 menos 2, 7. Então, aqui é 3 e meio. Qual é o que tem menos oxigênio? Vai ser o ácido carboxílico, letra B. Pessoal, só lembrando uma coisa. Eu fiz assim pra você perceber. Mas, na hora da prova, você poderia matar o raciocínio que quem tem mais oxigênio no reagente vai usar menos oxigênio na combustão. Legal? Então, resposta ácido carboxílico. Essa foi boa, não foi? Valeu, pessoal.